Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, tudo certinho. E hoje eu trouxe um vídeo de leituras do mês pra vocês, que vocês adoram. Vamos assistir? Vou tentar falar aqui por ordem todos os livros que eu li durante o mês. Vou falar um pouquinho sobre o livro, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, qual foi o favorito do mês e qual foi o que eu menos gostei, qual foi a decepção. Então, esses dois vão ficar por último. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês foi o livro Até Onde o Amor Alcança, do Júlio Herman, que é o autor nacional, saiu pela Faro, é um lançamento dele. E tá lindo demais esse livro, olha a edição maravilhosa. As folhas por dentro também são, ó, ilustradas. Eu marquei muito, como vocês podem ver, porque é um livro, assim, de crônicas sobre o amor em todas as formas. Ele é super tocante, com certeza dá uma nostalgia. Você lendo, você pensa, já passei por isso. Acho que já tive esse sentimento, acho que já aconteceu alguma coisa parecida assim na minha vida. Então, ele é bem legal. E ele tem uma playlist maravilhosa, que eu fiz lá no Deezer. Não tinha quando eu li o livro, então eu criei. E se vocês quiserem escutar, minha playlist é Camila Justi, é só procurar lá no Deezer. Eu não uso Spotify, eu uso Deezer por causa do plano da Tina, né, gente? E olha aí o publi. Enfim, eu gostei demais e eu amei as músicas e descobri novos cantores escutando essas músicas, que viraram meus favoritos. Então, apenas leiam e apenas escutem. Um livro bem curtinho que eu peguei pra ler, assim, porque eu queria ver se eu ia gostar, se eu ia querer ter ele na minha coleção ou não, foi Menina Veneno, da Karina Risse. Eu não li todos os livros dela. Os que eu já li, eu já gostei bastante. Eu li Perdida, Quando a Noite Cai, e não lembro se eu li mais algumas. Não tenho todos, tenho alguns, da série Perdida eu não tenho nenhum, mas os outros eu tenho. E esse daqui é um livro, assim, bem legalzinho. Muita gente fala mal desse livro, ele é bem fininho, acho que não tem nem 200 páginas. É, não tem nem 200 páginas. E ele é mais um conto, assim, mais ou menos assim. Mas fala da madrasta, né? Uma madrasta moderna, é um reconto moderno, e ela é uma famosa modelo. E daí a enteada dela também tá virando modelo. Então fala, é narrado por ela, pela Malvina. E é bem engraçado, eu gostei, dei bastante risada. Enfim, eu gostei do livro, não vou manter ele na minha coleção, porque ele... Eu tô com vontade de trocar ele, e ele desfoca dos outros livros que tem ali, porque ele é muito fininho, aí eu não tenho um pouco de toque, não gosto, mas a capa é bonita e a história é legal. Então, deem uma chance pra esse livro. Era um livro meio que polêmico que eu li esse mês. A capa é linda, maravilhosa, mas a história não me convenceu, que foi A Pequena Sereia. Esse livro lindo, essa edição é a edição mais bonita da Dark Side. Aquela também é muito linda. Mas a edição mais bonita da Dark Side que eu tenho na estante. É muito bonito. É fininho, dá pra ler rápido, mas eu li ele devagarzinho, fui lendo aos poucos, uma leitura coletiva com uma amiga minha. Só que não rolou pra mim. Eu sei que eu já vi vários vídeos aqui no YouTube das meninas que eu acompanho, que elas gostaram e que elas estão... Elas tocam na tecla de que é um livro que não é pra ser bonito, não é pra ser um conto da Disney, é da história original, é baseado na história original, então é sofrido. Eu sei tudo isso. Só que eu acho que a autora tinha o poder de usar esse livro, como diz ali na introdução, que é pra ser um livro feminista, não rolou, gente. Não sei, eu achei o livro chato, achei que não acabava nunca, não me apeguei à protagonista, achei ela muito chata, muito cheia de mimimi. Eu sei que ela passou por muita coisa e que ela... Que é assim a história mesmo, mas não me convenceu, eu não gostei de ela fazer tudo por causa de um homem que ela nem conhece e ela ainda acha que ama ele, só viu uma vez. Então, ai, gente, não sei, não funcionam pra mim mais essas histórias. Mas eu sei o que o livro quer trazer, a proposta dele é diferente, mas eu esperava também um final, assim, bum! Nossa, ela se empoderou agora e ela vai conseguir fazer tudo e vai mostrar pra gente que é assim que tem que ser. E, tipo, não foi o que eu esperava, então... Me desculpe quem gostou do livro, mas, infelizmente, pra mim, não funcionou bem. Passando pra Thriller Psicológico, foi um livro que veio na VIB, que eu tava lendo, mostrei pra vocês no vlog. Quem não acompanha os vlogs, acompanhe, que as minhas leituras atuais estão todas lá. Que foi A Paciente Silenciosa. Esse livro foi muito legal, eu gostei muito desse livro, me surpreendeu, eu criei algumas teorias e errei todas, como sempre. É difícil acertar alguma teoria do que acontece. Ou eu sou muito boba, inocente, não sei. Mas eu gostei bastante e aqui eu não quero dar muito spoiler, né? Porque se começar a falar o principal do livro que tá na primeira linha do primeiro capítulo, tipo, acho que estraga, porque eu não esperava que acontecesse já no começo alguma coisa. Então não vou falar nada pra vocês, mas leiam, que foi um dos meus favoritos do mês. Aí eu peguei um livro que é diferente do que eu tô acostumada, um gênero que eu quase não leio, que foi Os Eternos, mas esse livro é Morro Branco, com essa edição linda também. Olha só as coisinhas que o Enzo me deu o dia que eu tava lendo, então eu guardei aqui, não tirei daqui ainda. E acho que vou deixar aqui como recordação, porque ele foi tão fofinho. Ele, deixa eu mandar pra vocês a história, mas eu acho que eu mostrei, acho que eu mostrei nos stories. Se não me segue no Instagram, siga, arroba justbooks. Ele chegou com uma florzinha fofinha, daí ele me deu, e chegou com essa pena. Eu disse, mas pra que uma pena, filho? Pra você tirar foto? Então ele sabe que eu uso, agora eu não tô usando mais, né, nas fotos do Instagram, mas eu usava pena também pra tirar fotos, então ele sabe, e faz muito tempo que eu não uso, então... Meu filho me conhece, né, gente? Então, enfim, falando do livro, ele é ficção científica, se passa num outro lugar, que é Gaia, e tem os protagonistas aqui. Eu achei o romance na medida, ok, não achei Stalove, como algumas pessoas falaram que acharam. Eu achei bem gostosinho de ler, mas não é um gênero que me agrade tanto, então talvez eu não tenha absorvido tanto da leitura. Mas no final ficou assim, uau, preciso do segundo, então indico pra vocês também. Aí, mais pro fim do mês, peguei um outro livro, demorou um pouquinho pra fluir, mas fluiu, que é Impossível Faca da Memória, que é o livro lançamento da Valentina, é da Laurie House Anderson. Ela é conhecida por outros livros, A Garota de Vidro, se não me engano, e fale. Se não me engano, são esses os livros, eu não li nenhum outro dela, li apenas esse, e que a gente vai ter um pai e uma filha, que viajavam bastante, ele era motorista de caminhão. Aí eles voltaram pra cidade onde eles moravam antes, ficaram na casa da avó dela, que já não está mais, né, já morreu. E eles ficaram ali, ela voltou pra escola, só que o pai dela bebe demais, ele tem muito pesadelo, porque ele é um veterano de guerra, então vivo na memória dele todas as coisas que ele passou. E ela sofre muito com isso, porque ela precisa ser a mãe do pai dela, no caso, e não a filha, então isso atrapalha os estudos dela, atrapalha tudo. E é mais ou menos por aí. Aí tem o Finn, que é um queridinho, que vai aparecer, vai ajudar ela e tal, vai ter um romancezinho ali bem legal. Mas eu achei, assim, meio fraco esse livro, na verdade. Eu não achei, assim, uma história tão tocante, tão surpreendente. Mas é uma história legal e passa algum ensinamento. Tanto pra thriller psicológico, foi um dos últimos que eu li esse mês, foi O Lado Obscuro, da Terry Fisher, é lançamento dela. Gente, fiquei fã dessa autora, preciso dizer pra vocês que eu quero ler todos os livros dela. Porque ela escreve de uma forma que mexe com a gente. Ela não escreve romance bonito, fofinho. As personagens dela não têm nada de fofura, elas não são agradáveis. Elas são feridas, são fortes, são determinadas, algumas se escondem. Então não tem muito como explicar a escrita da Terry. Mas é uma coisa muito real e que mexe com você, ao mesmo tempo que você gosta, você odeia o protagonista. Então não tem como explicar, gente. Esse aqui é muito legal, ela acordou. Ela é uma escritora famosa, ela acordou, de repente, num lugar que não é o quarto dela. Ela tá dopada, ela não sabe o que tá acontecendo. As roupas não são dela, ela não usa aquele tipo de roupa. Ela não tem nada, nada dela ali. Ela tá, tipo, num sótão, é num chalé. E aí ela começa a descer as escadas, escuta um pedido de socorro de um homem. Ela fica com medo, pode ser o sequestrador dela. Mas, enfim, ela abre a porta e tá lá um homem amarrado. E esse homem é conhecido dela, que fez parte do passado dela. É o Isaac e ele é médico. E ele fez um papel muito importante na vida dela, que a gente vai descobrir lá no meio do livro. E eles precisam descobrir os dois como sair dali. Os armários estão cheios de comida, geladeira, essas coisas. Eles têm lenha, porque tá frio, né? Tem neve. Então eles têm todas as provisões pra passar alguns meses ali. E quem colocou eles ali e o porquê que colocou eles ali. Então eles estão tentando descobrir e a gente vai tentando descobrir ao mesmo tempo. Então eu adorei também, foi um dos favoritos do mês. E Terry Fisher, apenas leio. Agora eu vou falar pra vocês A Decepção do Mês, que foi um livro que eu li de um autor nacional. É o livro de estreia do Urânio Bonoldi. É a contrapartida. Ele é pra ser um thriller sobre o poder de uma decisão. Qual seria a sua? Então, basicamente, ele toma um elixir, que deixa ele mais inteligente. E ele não é muito inteligente. Então, lá, quando ele é pequeno, passa toda a história de quando ele é menor, o que que acontece. Daí tem uma índia na história que a mãe dele trouxe numa das viagens, ficou com dó dela. Ela que faz esse elixir pra ele tomar. Então, o livro é meio que assim, qual é a contrapartida de você fazer qualquer coisa pelo sucesso, por ser mais inteligente, por ganhar mais dinheiro. Só que não me convenceu. Eu achei fraco. Achei a linguagem, os diálogos muito ruins, muito abrasileirado. Não sei como dizer. Me incomoda esse tipo de escrita, assim, coloquear. Não sei como explicar. Não é um tipo de escrita que me agrade. Então, isso me atrapalhou muito a leitura e a escrita do livro. E os diálogos, e o que eles falam, e a enrolação do livro. E no final, tipo, o finalzinho foi legal. Mas não... Eu tava esperando muito mais. Então, por isso que foi a decepção do mês. Agora chegou o grande momento do favorito do mês. Mas eu não consegui escolher um só. Eu escolhi dois favoritos do mês. O primeiro é o livro que eu acabei de ler. Ontem eu terminei de ler. Então, foi o último livro do mês. E foi o Vergonha, da Britney C. Cherry. Gente, essa autora é maravilhosa. Eu não li a série Elementos. Eu só li No Ritmo do Amor, Arte Alma, e agora o Vergonha. E eu já amo ela. E já é uma das minhas favoritas. Incrível, né? Mas, enfim. É um livro muito bom. Aqui, ó. Eu não terminei de marcar ainda. Aqui eu tava no meio do... Depois eu li no Kindle. Eu tenho que terminar as marcações que eu fiz lá. Aqui tava só na metade. E eu ainda me segurei pra não marcar o livro inteiro, gente. Esse livro tá de tanta lição, tanta lição, tanta lição que... Ai, não sei. Tanta coisa bonita. Todos os personagens, assim, os secundários e os principais têm alguma coisa pra ensinar pra gente. Fala sobre perdão. Fala sobre traição. Sobre amor próprio. Como se descobrir. Sobre julgamentos. Você olhar pra uma pessoa e achar que ela é aquilo que ela tá mostrando, mas ela não é. Fala pra você olhar com atenção. As pessoas, quando você começa a olhar com atenção, você consegue ver. Fala sobre o amor da família. Ai, gente, é lindo, lindo, lindo. Eu amei, amei, amei esse livro. Eu dei cinco estrelas. Favoritei porque eu gostei demais. Essa capa parece ser um livro hot, erótico, mas não tem nada a ver. Tem, sim, algumas cenas adultas. E que é muito bom, porque é realidade, né, gente? E eu gosto disso, de realidade, mas é um livro mais adulto, young adult. Ela é casada já e ela sofreu uma traição, então... Ela tem uns 30 anos, se não me engano, a minha idade. Então, eu super me identifiquei com o livro. Não que eu fosse traída, né, gente? Por favor. Super me identifiquei pela idade, por ser um casamento. Então, ela sofreu bastante já, então... Muito legal, gente. Muito, muito, muito bom. Eu super indico que vocês leiam vergonha, porque é demais. E mais um livro que eu gostei muito de ter lido nesse mês, que foi... Coincidência, Terry Fisher, Stalker. Esse foi o livro anterior àquele lançamento da Terry Fisher. A edição tá bem bonita também, todas as edições da Faria, eu não me canso de falar essas folhas grossas. Eu adoro as edições da Faria, então... E aqui é uma Stalker que... Acha que a filha que ela perdeu quando ela estava grávida, alguns anos, dois anos atrás, é a mesma da filha de uma outra mulher que ela viu. Então, ela olhou pra aquela menina e disse, é a minha filha, ela, tipo, reencarnou ali, eu quero menina. Tipo, psicopata, né? Aí, começou a seguir, olhar e falou que a mãe dela era uma mãe desnaturada, tipo, ela só colocava defeitos tudo que a mãe fazia, que ela observava, ela achava que era errado, que não podia estar fazendo isso com a filha dela. Olha, é loucura, gente. E daí, eu pensei, aonde que esse livro vai levar, né? Aí, ela se mudou pra casa ao lado deles, se tornou amiga deles, ficou super amiga da mulher, principal, né? Que é a mãe da filha, que é a Jolene, o nome dela. Ficou super amiga dela e ela não enxergava o que a mulher fazia, inveja, ela vestia as mesmas roupas que ela, ela ia nos mesmos lugares. E ela queria, inclusive, o marido dela. Olhem só, queria filha, queria o marido, ela queria ser ela. Totalmente. Aí, foi passando o livro, daí teve a parte, primeira parte dela, aí depois a parte do marido, que eu me surpreendi bastante, que eu não esperava essa parte. Sem spoilers. E a terceira parte é a parte da Jolene contando a versão dela, o que, né? Que ela enxergava. E, no final do livro, tipo, as últimas linhas do livro, assim, teve uma revelação muito legal, que eu não sabia antes de ler esse livro. Que ele é baseado em fatos reais. Fatos reais de quem? Não vou contar pra não estragar. Mas as últimas linhas, assim, que eu li, eu disse, como assim vai acabar assim o livro? Aí, eu fui conversar com alguns amigos nos grupos, aí eles falaram, ah, é assim, porque é isso e isso. Deu, meu Deus, agora que eu gosto mais desse livro, então, agora que eu gosto mais desse autor, então. Então, foi essa a minha experiência com o Stalker. Eu espero que vocês leiam e gostem tanto quanto eu. Um livro que eu não tenho como mostrar pra vocês, porque eu já troquei com uma amiga e eu esqueci de mencionar ele na ordem, mas eu vou deixar a capinha dele por aqui, que é o The Chase, que é o spin-off da série Amores Improváveis, que tem o Acordo, o Erro, o Jogo, né? Eu não li nenhum desses e eu só li esse e eu gostei. É super clichê, tem cenas hot, cenas quentes, né? E ele é gostosinho de ler, não é assim, é o livro, mas é bem legalzinho e eu gostei bastante de ter lido também. Então, indico também pra vocês que gostam de uma leitura rapidinha, sem muita pretensão de nada. Então é isso, minha gente linda, foram esses os livros que eu li, achei que eu tinha lido pouco, mas na verdade, na hora que eu fui contabilizar, foram 11 livros lidos, então 11 é bom. A minha média de livros era 8, agora já tá pra 10, pra 11, e eu ainda achei que eu enrolei bastante esse mês, que eu mais dormia do que lia e ainda assim eu li 11 livros, então foi muito bom e eu li livros maravilhosos, aprendi a amar uma autora nova, que é a Taryn Fisher, aprendi que nem sempre as edições mais lindas trazem as melhores histórias, as melhores experiências, isso eu aprendi esse mês também, me decepcionei com alguns, então foi tudo isso, esse é o balanço do mês pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito do mês e qual foi a sua decepção, se houve alguma decepção esse mês, eu vou esperar vocês pra conversar por aqui. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, eu gosto de trazer bastante coisa aqui pra vocês, não trago só conteúdo de livros, tem maquiagem, vai sair em breve um tutorial de maquiagem, então fiquem ligados, inscrevam-se, ativem as notificações pra não perder essas novidades e deixem um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo, tá? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!